Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje aqui galera, mais um vídeo de game game Entrei no bagulho em andamento, vamos tentar fazer um comeback aqui Lindo, maravilhoso, daquele jeito que vocês sempre gostam Vamos tentar né, não sei se eu vou conseguir né Então, bora lá Beleza, já levei o outro aqui E aí caralho, você tá muito longe Porra, que lag foi esse cara? Chegou até a travar meus tiros Corre, 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 ó tem um cara que vai ficar aqui Ô, valeu mano Valeu cara Valeu cara Tá vindo aqui ó Tem um cara que nasceu aqui na Na academia É, deve ficar Que isso cara, sai de ghost mano Que porra é essa? Porra, não vou conseguir fazer o comeback mano Eu morri só uma vez, só porque eu tava sincronizando o áudio Então, provavelmente não vai ficar flawless né Eu já morri Oh, beleza Não cara, morri Puta que pariu Vamos lá galera, vamos lá Vamos tentar virar isso aqui mano Beleza Vem, 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 vem Porra cara Só tem que ficar aqui mano Deixa eu matar o cara e ficar Beleza Beleza Nasceu aqui Não nasceu cara Que loucura aí Puta vida bicho Puta vida bicho Vai ser comeback Vai ser comeback Vai ser comeback Olha esse cara alagado O que? Ah, não acredito que eu não ma... Nossa galera Puta merda mano Ah mano, o cara ganhou velho Nossa Faltava uma kill mano O cara tava na minha frente mano Que droga mano Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano, eu não ganhei mais Será que eu tenho ganhado? Eu trouxe um pouquinho antes Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Me ajuda com um like aí Vamos tentar atingir 250 likes nesse vídeo Ah, e eu vou mostrar pra vocês uma coisa Minhas medalhas Que a galera tava pedindo pra mim Falando que eu era bug dos bot Porque eu tinha mostrado minhas Medalhas E eu não tinha mostrado Minhas medalhas Não, meu cadê E eu não mostrei as medalhas Tá aí pra vocês aí Minhas medalhas Minhas medalhas Bem pouquinha coisa É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vamos tentar atingir 250 likes nesse vídeo Passe lá no canal do Ian C. Brian E também passe lá no meu Patreon Que tá aqui na descrição Se tu quiser fazer qualquer ação Mano Passe lá, beleza? Que tem bastante recompensa da hora lá E também me sigam no Twitter Também tá aí na descrição E deixa um like aí Vamos tentar atingir 250 Se você for novo aqui Se inscreva Comente aqui embaixo O que você achou desse vídeo Que eu vou ler e responder Todo mundo, beleza? Valeu galera Até o próximo vídeo Fui Tchau